Música Como é o conhecimento de V. Exª, a dinâmica do tecido económico mundial, de uma forma geral, e dos países da Cplp em particular, exige medidas proativas de mobilização de recursos financeiros para a opressionalização de projetos com impacto direto no crescimento económico e bem-estar das nossas populações. Exª, no processo de busca de mecanismos que permitam uma gestão sustentável dos recursos naturais, um dos desafios que se coloca é o conflito entre entender as necessidades presentes e garantir que as gerações vindoras também usufruam dos benefícios que os recursos naturais propiciam. Neste contexto, convido os membros deste Fórum para um debate profícuo sobre este ponto. Vivemos assim hoje, num mundo em que a aceleração da globalização, o desenvolvimento da tecnologia e a velocidade das mudanças nas relações humanas e nas instituições que trouxeram grandes vantagens para a sociedade global, com sinais muito positivos que fazem despertar sentimentos de esperança. Esta esperança traduz-se sobretudo num período de afro-otimismo e de prosseguição de políticas que permitam a descolagem económica de África, a sustentabilidade das economias BRIC, do qual o Brasil faz parte, e a reforma económica das economias europeias e americanas. Apraz nos notar que o tema principal desta reunião, crise financeira mundial, opções de investimento público e privado para a promoção do crescimento econômico da CPLP, nos remete a uma reflexão profícua, cada vez mais aprofundada, quanto aos modelos de gestão das nossas economias, sobretudo a respeito das políticas de resposta e de mitigação dos efeitos da crise econômica e financeira internacional, de modo a adotar as opções de investimento que possam estimular o crescimento econômico na nossa comunidade. Nesta perspectiva, a configuração da agenda de trabalho para esta reunião vai permitir-nos conduzir as nossas abordagens e reflexões com o propósito de partilhar ideias e possíveis soluções através da identificação de medidas proativas, incluindo a concretização de investimentos públicos e privados, com vista a uma maior robustez e competitividade das economias dos países da nossa comunidade. Música O que é isso? 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 O que é isso?